Eu não sei o que eu vou fazer Quero trabalhar, mas eu não sei quando O busão vai aparecer Se eu der sorte, chego antes do almoço Tô vendo que vou enlouquecer Tenho que esperar duas horas no ponto E me desespero por saber Que esse aumento vai sair do meu bolso Pela grevinha, tô atrasadinha Pela grevinha, tô atrasadinha E na greve quem paga é o povo Vou negar o acordo outra vez Agora diz quem é culpado O sindicato ou o prefeito talvez vai Pela grevinha, tô atrasadinha Pela grevinha, tô atrasadinha Não tenho carro, nenhuma moto De bike nem pensar Moro no fim do mundo, só subida Não é fácil Imagina eu chegar Com uma pizza no suvaco Pela grevinha, tô atrasadinha Pela grevinha, tô atrasadinha Ah, 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 ah